Termidor era o 11º mês do calendário revolucionário francês que esteve em vigor na França até o dia 31 de dezembro de 1805. O nome se deve ao calor solar e terrestre que incendeia o ar de julho a agosto lá na França. E serve também para denominar o molho clássico da culinária francesa. Sabe por que eu estou falando disso tudo? Porque hoje a chefe Elisabeth Veloso ensina uma receita que usa esse molho. É o Cozinha e Cultura chegando. Olá, estamos em mais um Cozinha e Cultura. Vou apresentar para vocês hoje um prato que faz parte do Festival de Música e Gastronomia, do terceiro festival internacional de música que está acontecendo em Campina Grande. Bom, vamos preparar uma sinfonia marítima ao Termidor. Eu acho um prato belíssimo e representa bem o festival. Para o preparo da receita vamos precisar de 6 camarões graúdos, 100 gramas de queijo cremoso, 100 ml de molho branco, 100 gramas de cogumelo champion, 15 gramas de mostarda de jom, queijo gruyé ralado, 50 gramas de alcaparras, 50 gramas de manteiga clarificada, 3 palitos, 3 lagostas frescas, 100 ml de azeite extra virgem, sal que vê quanto basta, 30 ml de vodka. Primeiro passo, pega os palitos, corta, vamos colocar, introduzir aqui na lagosta. Para que é isso? Para que quando no cozimento elas fiquem reta. Isso também dá uma boa apresentação do prato. Vamos levar essa lagosta a cozimento, mais ou menos de 15 a 20 minutos, não mais que isso. Vamos acrescentar o sal na água. Enquanto a lagosta está em cozimento, vamos preparar o molho. Para o preparo do molho, molho branco, queijo cremoso, requeijão, catupiry, e vamos colocar o queijo, a mostarda, nesse ponto aqui já podem entrar as alcaparras, e esperar aqui o molho encorpar. Foguinho baixo, colocar o champion para que ele seja cozido. Nossas lagostas aqui já estão cozidas, vamos agora limpar, virar as cascas, palitos. E em seguida agora vamos tirar as cascas, vamos limpar a lagosta, retirar a lagosta dessa carapaça. Aqui nossas lagostas já estão totalmente limpas, sem víscera, toda prontinha. Vamos ao preparo dos camarões. Vamos levar o azeite. Na verdade, vamos saltear esses camarões. O azeite está aquecido. Aqui estão salteados. Está no ponto para que eles não fiquem endurecidos. As lagostas já estão prontas, limpas. Os camarões estão salteados. Vamos agora flambar os dois juntos. Vamos colocar a vodka. Essa flambagem é para que os crustáceos peguem o aroma da bebida. E agora essa flambagem tem que ser até o final, para que o álcool evapore. Bom, vamos à montagem do nosso prato. Vamos forrar aqui com um pouco de molho. Vamos colocar um pouco de molho dentro da casca. Vamos colocar a lagosta. Vamos colocar agora o molho por cima. Aqui está o nosso prato finalizado. Sifonia marítima ao molho termidor. Você pode fazer umas batatas cozidas também finalizadas com manteiga clarificada. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Até o próximo programa. A seguir no Diversidade. O trailer da Era do Gelo 4 imperdível. E as dicas para a sua diversão. Fique ligado.